Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia no CSGO.net, mano. Lembrando a vocês, código NFT ativo, brinde sendo entregues, guys. Acabei de enviar aqui mais 30 trades, beleza? Já tô até aceitando o celular aqui, cara. Vou aceitar ao vivo com vocês, como sempre. E vocês já sabem que eu gosto de o máximo de transparência possível. Cara, falta ali uns 30 brindes pra gente colocar entregas em dia, beleza? Então vamos tá com as entregas adiantadas aí, como eu comprei brindes adiantados aí por vários meses. Então a gente tá conseguindo deixar tudo em dia adiantado aí. E em breve saem os novos brindes aí, cara. Vai tá top os brindes desse mês agora, de janeiro. Fica esperto. Eu acho que sai de... entre o dia 5 e o dia 7 ali sai o vídeo com os novos brindes, beleza? Do código NFT. Então fica de olho. Provavelmente vai ser o código NFT 1. Não lançou ainda, mas vai lançar em breve, beleza? Então fica de olho aí. Pessoal, tô aceitando tudo no celular aqui, cara. Tô aceitando aqui. Hoje tem um sorteio da faquinha desse vídeo aqui, ó. Pra quem participou. E tem um sorteio de mais uma faquinha pra vocês. Lembra que eu falei? Sobrei 3 faquinhas que sobrou lá no sorteio das 31 facas. 3 pessoas perderam porque não colocaram 3 GRL e não entraram em contato. E essas 3 facas vão ser sorteadas em 3 vídeos pra vocês. Talvez, provavelmente vai ser 5. Acho que eu vou pegar mais 2 facas. e sortear em mais 2 vídeos aí pra vocês até dia 10. Tá saindo um vídeo aí a cada 3 dias, 4 dias, mais ou menos. Depois do dia 10 volta ao normal. Um vídeo todo dia, às vezes 2, beleza? E também vídeos de NFT aí, como eu prometi pra vocês que eu vou estar trazendo. Só tô me ajeitando aí certinho. Pessoal, então enviado aqui mais brindes enviados, ó. Mais brindes enviados. Pra quem não viu, ó. Aqui tá as comprovações de troca, ó. Ó, deu erro isso daqui, ó. Entra em contato comigo, cola isso pra tá recebendo novamente. Ó, demorou muito pra aceitar, provavelmente deu erro. E, ó, bastante brinde enviado. Aqui são as facas no dia do sorteio, ó. Opa, essa daqui, pera, 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 pera. Essa daqui eu cancelei porque eu tinha trocado. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vamos ver, ó. Essa daqui eu tinha enviado com a pessoa errada e enviei o certo, beleza? Todas as facas foram enviadas aí, ó. 29 facas, 28 facas, na verdade, né? 29 com a que foi sorteada ontem. Eu sorteei uma em live ontem pra vocês. E aí, pessoal, ainda temos ainda 3 vídeos com 3 facas, beleza? E, manos, basicamente isso. Código NFT. Lembrando, sempre com sorteio brindes pra vocês aí, 40%. Pessoal, o seguinte. Tivemos aqui 59 comentários. Lembrando, esse vídeo de hoje, vocês vão comentar o quê? Hashtag... Hashtag CSGonet. Desse jeito assim, ó. Ó, hashtag CSGonet. Pra tá participando do sorteio dessa faquinha aqui, ó. Uma faca revestimento de aço de 370 reais. Não é tão caro. Não, vamos sortear essa daqui, ó. Essa navaja de 450 reais aqui pra vocês. 445 reais. Ultraviolet, beleza? O desse vídeo é essa daqui, ó. É essa daqui mesmo, se eu não tô enganando. É, é essa. Então, cara. Vamos ver quem foi o ganhador dessa faca. Lembrando, o ganhador tem 24 horas pra entrar em contato, mandando um trade URL. Se não, vai tá perdendo. Não vou comentar em lugar nenhum que essa pessoa ganhou. Porque assim, só ganha quem realmente assiste os vídeos, beleza? Então, se ele assistir esse vídeo aqui e ver que ele ganhou, ele vai entrar em contato. Se não ver, a gente ressorteia pra vocês. Então, pessoal. Hashtag CSGonet. Aí no comentário. Uma vez, beleza? Você pode comentar uma vez por conta. Pro YouTube não excluir seus comentários. Quando comenta mais de uma vez, o YouTube tá bloqueando a pessoa do comentário, beleza? Então, comentou uma vez aí pra participar, beleza? Bora lá, então. O sorteio dessa faquinha vai ser... Vamos ver quem foi o ganhador da faquinha da... Faca Cordama e Brasas de 530 reais. Foi eu. Vamos ver aqui. Vamos dar um jet YouTube Comments. Tivemos aqui... Ele vai tirar uns duplicados, certo? 59, 58 comentários. E vamos dar um start aqui. Quem foi o ganhador? Foi eu. Arthur Luiz. Feliz ano novo pra todos. Arthur, feliz ano novo pra você. Você ganhou uma faquinha. Você tem 24 horas pra entrar em contato. Comentar o trade real aqui. Ou me mandar Discord. De preferência, faz os dois. Comenta aqui e manda Discord pra você tá ganhando essa faquinha linda, beleza? 24 horas aí, Arthur. Então, pessoal. Não vou fazer nada aqui. Não vou fixar o comentário dele nem nada. Porque eu quero realmente ver que a pessoa tá assistindo os vídeos. Tá acompanhando. Beleza? Então, depois que se ele comentar, mandar o trade real, eu fico isso aqui com a print da comprovação de entrega e também mostro no próximo vídeo, beleza? Então, pessoal. Basicamente isso aí, ó. Código NFT aqui no CSGO.net. Brindezão tá rolando. Novos brindes em breve. Tamo aí bem acelerado com as entregas. Temos muitas skins aqui de estoque. Tem mais... Mais 750 skins na outra conta. E eu vou tá comprando muito mais skins. Eu vou tá vendendo essa M9 aqui, ó. De hoje pra amanhã. Pra tá comprando aí mais 3 mil reais de brindes pra vocês, beleza? Então, ó. Tamo adiantando brinde aí até... Minha ideia é adiantar brinde até agosto. Pra não ter mais problema aí com data de entregas, beleza? Ser tudo certinho. Então é isso, manos. Boa sorte a todos no sorteio dessa faquinha aqui. Vamos abrir aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir umas caixinhas aqui. Cara, 1.600... Cara, a gente tem muitos bonus points. Vamos abrir caixinha do Fallen, vai. 4 caixinhas do Fallen, bora lá. 4 caixinhas do Fallen. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem aqui. Mano, que o conforme de Neonor e Neonor. 828. A gente gastou 2.800. É, não foi... Cara... Tá, vamos abrir mais uma. Mais uma, beleza. Seria 79 bonus points. 39 bonus points. A gente vai abrir uma Nipo Case e veio pra gente... Cara, a gente conseguiu na caixinha, nos bonus points, a gente conseguiu 979. 979 dá quantos? Dá 100 dólares? 110 dólares, mais ou menos. Cara... Não é pra reclamar. Foi um... Tá, foi um... Um mini profit aí, vamos dizer assim. Um mini profit, beleza? Não dá pra reclamar. Então 130... Transforma um bonus points, 130 dólares ali. Beleza. Temos aqui ainda 1.600 pontos. 1.600 pontos. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir Lula Molusco. Abrir 4 Lula. Aí dá pra abrir mais 3 Lula. Eita! Olha essa USPzinha bonita aqui, ó. Hum... Podia ter passado, né, mano? Ai, beleza. Vai. Mais 4. Mais 4. Vamos ver. O que vem agora? Tá, não veio. Mano, contratinho. Contratinho. Contratinho, vamos ver. 792. Vamos fazer o contrato. Vamos ver o que veio. Veio pra gente... Hum... 306. Prejuizaço, hein? 1.100 e veio pra gente... Nossa Senhora! Prejuizaço! Nossa, tivemos muito azar aqui no SESGONET agora, hein, véi? Nossa, tivemos muito azar. Perdemos ali 250 dólares, cara. Aí vai, acontece. Acontece. Nem sempre se profita, mas bora atrás. Tá? Tamo tendo... Tamo com muito azar, cara. Eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou dar uma riscadinha, cara. Vou dar uma riscadinha aqui, ó. Eu saio sem nada, eu saio sem tudo. Ripe, às vezes, acontece, cara. Também, pessoal, ó. Lembra aquilo que eu falo, cara. Tá no Profit, a gente tava ali com um saldo massa. Não arrisca contrato, cara. Contrato é coisa de... Mano, contrato é coisa de retardado. Esse daí que eu fiz é coisa de retardado. Não arrisca contrato, ó. Ripei. Por minha culpa. Mereci ripar, posso falar. Porque eu arrisquei contrato, cara. Porque eu arrisquei contrato. Fazer o quê, né, manos? Fazer o quê? Às vezes a gente arrisca em um lugar que não deve arriscar. Mas é basicamente isso. Pessoal, quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva. Bom, boa sorteio pra vocês. Boa sorte no sorteio aí, manos. E é isso, cara. Em breve é o resultado do ganhador dessa nova faca. E também a comprovação de entrega dessa faca aí que foi sorteada. E aquilo, não arrisquem no contrato, cara. Não faça que nem eu aí. Em breve vou trazer um videozinho especial pra vocês. Um depósito bem grande que eu vou fazer aqui no site pra tirar umas facas pra sortear pra vocês. Então é isso, manos. Obrigado pra quem acompanhou. Valeu, parabéns aí para o Arthur Luiz pela faca. Ou não, né? Vamos ver se ele vai entrar em contato pra estar recebendo.